Olá, queridos irmãos! Olha eu aqui novamente para apresentar o IBN News para vocês. E já estamos em um mês muito especial para nós, porque é o mês da... Música! O dia 22 é dia do músico, hein? É isso aí! E por esse motivo fantástico, nossas próximas edições do IBN News, teremos vários integrantes de equipes de louvor apresentando. Será sensacional! Agora vamos falar dos eventos que aconteceram na semana passada aqui na IBN. Tivemos o Esperança Mulher, que fechou com chave de ouro o Outubro Rosa, com uma palestra muito enriquecedora da doutora Fabiana Lisboa. Tivemos o musical A Arca, que foi ovacionado pelo público e amado pelas crianças, que fizeram fila para a sessão de fotos com os personagens da peça. E um recado para quem perdeu o musical. Terá uma nova chance de ver a apresentação lá na igreja Nova Vida de Águas Claras, no dia 17 de 11. Para maiores informações, procure o irmão Laci e a irmã Adelena. E o fechamento da campanha de missões, com as saídas das bandeiras e uma palavra abençoada do irmão e missionário Anderson e a irmã e missionária Lucy Leide. E fechamos a campanha com a meta batida e superada. Isso aí! Parabéns, IBE, por abraçar essa causa de missões! Agora, vamos para a nossa agenda na IBE. Henrique, tivemos uma alteração na data da corrida. Por causa do feriado na semana, tivemos algumas solicitações de corredores para alteração dessa data. Sendo assim, mais uma oportunidade para você participar, o mesmo, patrocinar a corrida. Venha fazer essa festa mais bonita. Corra conosco ou patrocine algum corredor. Marque na sua agenda, junte-se a nós e venha fazer essa festa muito mais bonita. Sábado, dia 11 do 11, às 16 horas, aqui na IBE. Contamos com a sua presença! Já estão abertas as inscrições para o primeiro congresso de louvor e adoração da IBE. Já estamos divulgando nas redes sociais, informando todas as igrejas da convenção, aqui do DF e do entorno. Neste dia, você poderá escolher qual oficina irá participar para se desenvolver, reciclar ou ampliar seus conhecimentos. Teremos oficinas de prática de banda, prática de orquestra, oficina de canto, liderança de louvor e muito mais. Então não perca! Venha, faça sua inscrição! Ainda estamos em campanha do Natal Solidário. O projeto Reciclando Sons da Estrutural é o nosso projeto contemplado com o nosso apoio. E faremos uma linda festa no final do ano. Procure irmão Nassi ou irmã Delena e faça parte do Natal Solidário. Estamos aqui diretamente da Escola Classe 54, acompanhando o segundo campeonato do FCC Kids, o projeto de futebol da Igreja Batista Esperança, onde nossos filhos e crianças da comunidade em volta participam dessa escolinha de futebol. Estou aqui com o Glênio, que é um dos coordenadores do projeto FCC da Igreja. Glênio, qual a sua expectativa para esse segundo campeonato esse ano? Então, a expectativa são as maiores possíveis, né? Está aí a turma toda animada. Essas crianças, eles ficam muito empolgados, treinam o ano todo, para no final do ano a gente fazer essa confraternização, que é o torneio entre eles, né? E tem sido muito gratificante, hoje é o primeiro dia, e teremos esse mês de novembro todinho para fazer essas competições. Em dezembro estaremos lá na igreja celebrando, finalizando o ano. É isso aí. A Copa FCC Kids está em sua segunda edição. Teremos mais três finais de semana de competição para no final a premiação de nossos pequenos. Agora, vamos para o estúdio, para o último recado, direcionado aos homens da nossa igreja. Um abraço. E como última pauta de nosso Iber News, temos que destacar a campanha Novembro Azul. Agora é a vez dos homens. A cor muda, mas a campanha continua. Nesse mês, estaremos destacando membros que vão ceder suas imagens para as artes de divulgação da campanha, mostrando que a IBE está cada vez mais forte apoiando campanhas nacionais como esta. E esta campanha, assim como a das mulheres, será divulgada em todas as redes sociais, para a conscientização dos cuidados com a saúde. Então venha fazer parte dessa campanha. Me procure, vamos tirar fotos, vamos espalhar pelo Brasil todo, que a IBE é forte e acompanha esse tipo de campanha. E assim, finalizamos mais essa edição do IBE News. Seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. E mais ainda, nesse mês da música. IBE, uma só voz. Um só coração. Até mais.